Antes de anunciar o próximo item, informo só um pequeno ajuste que foi feito na ordem de deliberação. Tendo em vista que o representante do item 17 desistiu do pedido de preferência, este item será deliberado mais adiante na reunião, provavelmente após a deliberação do item 47. Passo então a chamar o próximo item, que é o de número 24, processo 48.500.004856.2014. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Energiza Novo Friburgo, distribuidora de energia S.A., em face do auto de infração 17 de 2017, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica Financeira, S.F.F., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia, informo que para o item há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A ação fiscalizadora ocorreu de 13 a 24 de outubro de 2014 e teve como objetivo inspecionar a área econômica financeira e contábil referente aos exercícios de 2010 a 2013 na sede da concessionária Energiza Nova Friburgo, ENF. Com a emissão do relatório de fiscalização, após a manifestação da fiscalizada, restaram mantidas pela equipe de fiscalização as não conformidades NC1 e NC4, as quais motivaram a emissão do auto de infração número 17 e que serão objetos da fundamentação a seguir. A concessionária foi notificada em 7 de julho e recorreu tempestivamente no dia 19 de julho de 2017. Em 2 de agosto de 2017, a SFF concluiu a análise do pedido de reconsideração e manteve a decisão constante do auto de infração, qual seja a penalidade de advertência para a não conformidade 1 e penalidade de multa no valor de R$ 180 mil, R$ 68,72 para a não conformidade 4. A penalidade corresponde a 0,1%, aplicado sobre o faturamento de R$ 180 milhões percebido pela concessionária entre os meses de abril de 2016 e março de 2017. Em 7 de agosto de 2017, foi sortiado o relator para o processo, o relatório. Convido o senhor Frederico Acon, representante da Energiza Nova Friburgo, para fazer uso da palavra. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor procurador, demais diretores, os presidentes. O caso que nós trazemos aqui, nós já tivemos acesso ao voto, que não conheceu do mérito do nosso recurso, mas acho importante fazer algumas considerações. Como falado, foram duas não conformidades, uma aplicada com a penalidade de advertência e a outra com essa penalidade de R$ 180 mil. Eu transcrivi aqui a não conformidade, que foi um equívoco no lançamento contábil, de uma conta contábil, no valor de R$ 122 mil que ocorreu. E dado o valor do próprio lançamento e o valor da penalidade, o nosso entendimento restou um pouco desproporcional. Aqui nós trazemos o próprio quadro da quantidade do alto de infração, como vocês podem ver, a própria superintendência nos índices, tanto de abrangência, danos resultantes para o serviço, para os usuários, vantagem oferida pela infratura. Foi nulo, ou seja, a própria superintendência entendeu que esses itens não foram graves e também apontou que não houve qualquer infração cometida pela Energiza Nova Friburgo nos últimos quatro anos. Então, o nosso entendimento inicial é que o próprio quadro, tanto pelos itens mostrados quanto pela inexistência de sanção administrativa irrecorrível, já garantiria a conversão da penalidade de advertência, principalmente porque não houve dano para o consumidor ou para a fiscalização. E aí o nosso pedido é, inicialmente, a conversão da penalidade em advertência e caso não seja entendimento, que seja revista a dosimetria, visto como falado, o equívoco no apontamento contábil foi na casa de R$ 120 mil e a empresa está sendo penalizada em R$ 180 mil. E aí, só para concluir, eu trago aqui até um julgado de relatoria do Dr. André Pepitone, no caso de um equívoco no RIT, que é mais ou menos semelhante com o caso ocorrido com a Nova Friburgo, em que eu destaco ali o trecho que fala pois a infração detectada, inconsistência no RIT, pode e deve ser considerada como de pequeno potencial ofensivo, por não implicar danos aos serviços ou aos usuários. Foi o mesmo caso ocorrido aqui na Energiza Nova Friburgo, o que reforça o nosso pedido pela conversão da penalidade em advertência. Então, é isso. Obrigado. Obrigado, procuradoria. A procuradoria observou que o valor da penalidade, uma não conformidade, foi fixada no valor percentual máximo, o que encontra óbvio em alguns pareceres da procuradoria, uma vez que, resistindo condições atenuantes, é necessário que seja feito um ajuste da dosimetria. O patamar máximo seria se todas as condições agravantes estivessem presentes. Então, a procuradoria opina pela manutenção da autoinfração, porém, que seja feito um ajuste na dosimetria, em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Bem, senhores, tem alguém da superintendência aqui? Se estiver assistindo, se puder comparecer. Mas, a princípio, esse caso é um caso de duas não conformidades. A não conformidade de NC1, descumprimento da nota número 6, nota técnica número 6 de funcionamento da conta dos consumidores, no manual de contabilidade do setor elétrico. A não conformidade de NC4, que também é o descumprimento de técnica no funcionamento da conta, aqui no caso, a 211.91.6.1, também conforme o manual de contabilidade do setor elétrico. Ambas as inflações supracitadas foram tipificadas no artigo 6, inciso 4 da Resolução Normativa 63, a saber, deixar de realizar a contabilização em conformidade com as normas procedentes em instituições específicas, com o santo de regulamento específico ao setor de energia elétrica, logo, não conformidade do Grupo 3, para as quais está prevista a penalidade de até 1% do faturamento percebido pela concessionária, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do alto de inflação. Quanto à não conformidade de NC1, a análise da exposição de motivos do alto de inflação formada pela CFF, extraz que a Energiza Nova Ufburgo demonstrou que regularizou as pendências apontadas o relatório de fiscalização e conforme determinou a equipe de fiscalização. Entretanto, essa regularização ocorreu após a ação fiscalizatória da ANEL, não justificando, portanto, o concessão da NC1. Ainda assim, a infligência da nova regulamentar pela agente, lá na conformidade de NC1, não foi capaz de evidenciar mesmo que potencialmente qualquer conduto de natureza grave, no sentido de expressar-se em algum tipo de dano ao usuário ou de concessão ao serviço. Então, nesse caso, a gente aplica, de fato, o precedente trazido, o precedente aqui da diretoria, e acata a recomendação da SFF para que a ANC1 seja convertida em advertência. O problema é com a ANC4. Tem-se que a fiscalização identificou que a conta, que era essa 211-9161, que trata do encargo de capacidade emergencial de 31 de dezembro de 2013, apresentava saldo devedor no valor de R$ 122.837,00, contrário da natureza da conta, e fato originado pela ausência de análise das movimentações da conta. Conforme conta nos autos da Energiza, ela se manifestou em sua defesa contra a não conformidade da ANC4, que está realizando a análise dos saldos contábeis da conta. Ocorre que, em decorrência da complexidade da análise, bem como dos esforços necessários para o cumprimento das demais determinações, o prazo concedido restou exíguo, pelo que solicita a dilação do prazo de cumprimento em 30 dias, sendo certo que as pendências seriam regularizadas e informadas da ANEL com a maior brevidade possível. Contudo, a SFF registra que, passado quase dois anos da manifestação da Energiza, com a solicitação de ampliação de prazo de atendimento à fiscalização, a empresa não apresentou o resultado da análise dos saldos contábeis da conta, não atendendo dessa forma a determinação desse incoconstante relatório de fiscalização, assim reproduzida. Sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na Resolução 63, determina-se com base nas orientações previstas na Nota Técnica de Funcionamento da conta 211-9161, evidenciada no Manual de Contabilidade, que é concessionária a primórios processos de gestão e possui das devidas análises contábeis, regularizando o seu saldo. Resta claro, ao meu ver, que o descumprimento da determinação expressa em relatório de fiscalização prejudica a ação fiscalizatória da ANEL. E aqui é nesse sentido de que se a gente parte para um modelo de fiscalização mais orientativa e preventiva, então, havendo a regularização, mera advertência, como foi o caso lá da ANC1. Agora, se você faz todo o procedimento de orientação e esse procedimento é ignorado, aí eu acho que se escala naquela pirâmide e já começa a enquadrar como uma falta de vontade de ter compliance. Dois anos, não tem nenhuma justificativa para ajustar algo tão simples. Então, fica aqui evidenciado já uma questão que afasta a possibilidade de converter a penalidade em advertência, como foi no caso da não conformidade 1. Então, afastado isso, mantido a multa, a gente passa para a dosimetria. Então, da exposição de motivos, observa-se que a aplicação dos percentuais zero aos quesitos de abrangência, de dano resultante aos serviços e para usuários e de vantagem oferida pela infratora. Tampouco houve sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos. Entretanto, analisar a penalidade aplicada pela SFF, vejo que cabe o percentual aplicado ao quesito gravidade. Ao meu ver, dentro das normas vigentes, observando os princípios da discrionalidade de proporcionalidade, a penalidade aplicada não pode ser nem tão branda que incentiva a condutas irregulares, nem tão severa que se revela imprópria. Nesse sentido, entendo que o percentual de 0,1% atribuído pela SFF ao quesito gravidade reflete de boa medida a penalidade a ser imposta à infração. E aqui é a dúvida que eu tenho. A Procuradoria disse que esse é o percentual máximo. Pelo que eu tinha entendido da planilha, se aplicou a metade da gravidade. Poderia ser até 0,2%. E, quando você olha a penalidade como um todo, a gente está aplicando, poderia ser até 1%, a gente está aplicando um décimo disso. Então, não sei se a área pode prestar algum esclarecimento, mas, no meu entendimento, a dosimetria está adequada e não se aplicou penalidade máxima. O que se colocou foi o fato de que ele descumpriu a determinação. E, por conta disso, a gravidade é compatível com uma conduta de vontade em infringir. Só para reformar a minha fala aqui, doutor Tiago. Realmente, aqui eu, verificando o voto, eu me equivoquei, na realidade, não se aplicou a penalidade máxima. Então, eu não vejo nenhuma, vamos dizer assim, discrepância do valor da multa nesse caso. Ok. Então, diante do exposto, constitucional com os processos 48.500.004856.2014.53, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Energiza Nova Friburgo, distribuidora de NGSA, quanto ao alto de inflação número 17, de 2017, lavado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, para no mérito negar o provimento. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretora, então, decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza Nova Friburgo, o segurador de energia SA, contra o alto de inflação AI-17, de 2017, lavrado pela SFF, para no mérito negar-lhe provimento. Próximo item.